Estou pensando em Deus Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem em sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se o meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se as mães fossem Maria E se os pais fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Legenda Adriana Zanotto